Meu amor Meu amor, não quero mais razões para pagar O que nasce e renasce e nos faz acordar A loucura faz medo, se for medo o teu chão Mas é ar e a terra dentro do coração É ar e é a terra dentro do coração Meu amor, não quero mais silêncio escondido Nem a dor do que cai em cada gesto ferido Quero janelas abertas e o sol a entrar Quero o meu mundo inteiro dentro do teu olhar Eu quero o meu mundo inteiro dentro do teu olhar E hoje vê, a estrada é feita para seguir E hoje sente a vida feita de sentir E hoje vira do avesso o mundo e vê melhor Deste lado é mais puro, é teu, é tão maior Deste lado é mais puro, é meu, é tão maior Meu amor, não quero mais palavras rasgadas Nem o tempo cheio de pedaços de nada Não me deixe sentidos para chegar ao fim Meu amor, só quero ser feliz Meu amor, não quero mais razões para apagar O que nasce, o que nasce e nos faz acordar A loucura faz medo, se for medo o teu chão Mas é ar e é terra dentro do coração É ar e é terra dentro do coração E hoje vê, a estrada é feita para seguir E hoje sente a vida feita de sentir E hoje vira do avesso o mundo e vê melhor Deste lado é mais puro, é teu, é tão maior Deste lado é mais puro, é meu, é tão maior Deste lado é menos puro, é tão menor Deste lado é mais puro, é tão maior Deste lado é mais puro, é então Aos benнов a ver está mais puro, é isso que legal Deste lado, minha culpa quer dizer Deste freakin middleware